e aí galera hoje eu vou gravar mais um vídeo vai ser de folga folga é o segundo vídeo que eu trago aqui e já vamos lá folga folga é aquele jogo battle royale mistura misturado com já com olimpíadas olimpiado faustão sei lá falar isso ai meu deus consegui 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 isso aqui essa parte aqui é o das portas ah não vai 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 eu preciso me classificar ah não vai isso aqui até que é mais fácil por causa que daqui olha o o é muito é muito menor o a pista de gostar com daqui é pequenininha só você passar com as portas e o único problema é você cair igual esse aqui de abacaxi para que a gente pulou e caiu a única parte difícil é sair pronto eu fui classificado e agora tem 43 classificados e vamos para a próxima rodada vai ser a a seguir a que vai ser tomar que seja como eu nunca joguei que eu não joguei todos ainda eu perdi porque são muitas portas aí depois que tem classificado eu não gosto de isso aqui não são muitas pessoas em muitas portas e o jogo sabe qual é que eu estou mais apenas tem um passo de batalha só que ele é grátis todo assim aí você ficar ganhando coisas quando sobe de leve vai não tá quase tudo na minha frente vai ah não vai não ninguém vai me derrubar eu vou derrubar vai 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 o problema é que todo mundo só fica assim ai meu deus foi pisoteado é quando ficar todo mundo junto todo mundo fica caindo aqui olha todo mundo fica indo na mesma porta vai precisar ser classificado vai 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 eu caí vai eu caí vai eu caí não 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 para todo mundo tá caindo em cima de mim eu vou ter pronto e um abacaxi do meu lado pronto e agora 31 instante então tem que ter um classificado vai 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 um pra próximo vai a seguir com a próxima ah não é não vai se você não viu se você não viu o vídeo veja o vídeo e o vídeo eu passei eu fui desai isso aí é muito difícil a passar eu fui eu fui desai e perdi mas agora eu vou vencer tomara é que eu não sou bom ainda nesse jogo ainda sou noob desse jogo vai 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 não não ai que fica essa lama rosa subindo a não 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 vou cair não, quase, quase caí, meu deus, ah não das bolas, sai bolas, ai eu to agarrado nela em uma bola, ah não, tem problema que essa lama sobe muito rápido, ai o problema se você cair lá, a lama já vai te pegar, eu não gosto muito dessa aqui não, não, eu não gosto desse, tá bom, vamos jogar outra partida, e galera, eu voltei, e essa daqui eu acho que é gira, é, gira, gira, eu não, eu também não gosto dessa aqui não, tipo que essa aqui é difícil, essas coisas aí, elas te jogam pra, sei lá, pro além do mundo, sei lá, ah, mas, essas coisas quando elas tão muito rápido, elas te jogam pro, sei lá, pro espaço, de um lado que tu vai, ou tu vai até pra outra pista, ainda bem que tinha essa do outro lado, se não voar pra onde, ah nossa, ui, vai, não, boa, essa é a primeira vez nesse modo que eu tô me saindo bem, ai, que droga, oita, eu prefiro passar por daqui, não, nossa, ui, não, não, não sou boa pra passar essas coisas, não, eu podia ter pular logo de uma vez pra aquela parte, mas não, eu tinha que, nossa, ui, não, 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 tá de brincadeira Que nome que eu Fui na cidadania que ele tá assim me levou Ai, não, sério, não, sério, sério Eu preciso passar Não, eu nem tinha visto aqui dali Não, sério, eu não consegui passar Sai daqui, não Não, sério, eu nunca consegui passar Sai daqui, não Não Eu odeio troço de pular e ir daqui Ai, ai, não, não, não Conte me classificar Nossa, quase perdi Nossa Eu odeio safari Tipo, eu não gosto de safari Da gangorra, do fato que eu não gosto Por causa que é muito difícil Por causa que eu consegui classificar Mas esse jogo deve estar muito legal Vai A seguir, qual é o seu próximo? Esse aí de novo Eu gosto desse aí Esse aí até que é legal Isso aqui É meio difícil O que eu usei Eu acho legal Cadê o... Ah, tá aqui Tem muita gente E 16 eliminados Eu tô confuso Ah, tá Às vezes eu fico muito confuso Nesse aqui É pra ir pra cá Droga Eu sou horrível Nesse Tá bom Vamos pra próxima E aí galera Voltei E agora A gente tá no Gangorra Aquele lado Do primeiro vídeo Eu não sei se nesse vídeo Eu joguei gangorra Tô me esquecendo Vai, vai, vai Vai, vai Não Eu quase morri Boa Segue o ponte E aí eu preciso me classificar Todos, né Preciso me classificar Pula Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, não, 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 não Boa Esse aqui eu vou conseguir Vai Nenhum classificou ainda Na verdade agora É um que vai se classificar Porque eu vi aquele cara Pertinho do troço lá É, que se classificou Oh não Ah que droga Ah não Melhor eu não ir não Ou melhor eu ir Sei lá Não Não é melhor Não Não é melhor eu ter ido não Não é melhor eu tô pulado É melhor eu fico no pânico Eu achei que o meu ia cair Primeiro que o dedo Melhor eu descaíram Eu pulei no dedo E os dedos caíram Boa 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 Não Que lado eu vou Não Vou pra cá O cara tá só aqui Né Eu dancei Ah não Sai daqui Não Sai daqui Eu tava dançando lá Eu tava dançando assim Por causa que eu vou ter dançado Eu vi lá pra cá avançar Eu não sei o cara Fazendo isso Vai Quarenta Faltam mais três pessoas pra classificar Ah é Esse aqui vamos classificar E ela vai acabar Ah nem consegui Mas pronto Classificamos Boa Eu vou ver a próxima Eu sempre tô morrendo Sempre no segundo Ou terceira fase Da partida Ah Esse aqui Eu nunca joguei Ah mas esse aqui É a equipe Não Quer dizer Eu já vi em vídeo Mas nunca joguei Isso aí Nem sei o que é pra fazer Ah tipo Mas esse aqui Tipo Mas não é de corrida Não Não é pra estar chegando No lugar Não É Pra Ah gente Acho que é o do vírus Acho que é o de Ah Ah é verdade Esse aqui Esse aí É meio que tem um cara Com vírus Aí a nossa equipe É equipe sem vírus E a outra equipe É equipe com vírus Eu acho que é isso Não tenho toda certeza Mas o cara do vírus Não pode ser o cara do vírus Infectar E se ele nos infectar Não Não E se ele nos infectar Sai 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 Quem quer A pessoa com vírus Essa coisa rosa Aqui Não 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 quero jogar Com vírus Sai Não Sai 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 Seus viroses Não Ai eu travei Não Passaram Mas já que a gente Passaram vírus Então significa Eu virei da equipe Do vírus Então eu tenho que Contaminar outras pessoas Agora Eu não sei como é que Funciona Já que é de ganhar Ou perder Sério Eu não entendo Isso aqui ainda É a primeira vez que eu jogo Esse aqui Eu só vi ele em um vídeo Só que Eu não sei como é que Você joga ele Não prestei Tua atenção Vai Contamina Contamina geral Eliminado Eu sei Eu não sei Como é que funciona Esse Tá bom Gente Eu vou deixar o vídeo Por aqui Espero que você gostar Deixe seu like Deixe o próximo vídeo Vídeos E tchau